Agora em vez, a gente tem que pagar R$ 156,00 pra fazer essa que a gente foi a Ushuaia, lá na rua da Rio de Janeiro. Aí, tipo, ninguém me pediu lugar nenhum, só perguntaram uma vez, ah, você tem cada vez que tem. Mas tudo assim, a gente se acidenta, aí os caras vão cobrar, a gente não vai pagar na lei. Vai estar errado, né? É melhor andar certo. A gente também prefere fazer certinho. A documentação desse carro é GNV. Aí a documentação do carro está em dia. Só que o GNV tem validade de um ano. É que tem que fazer uma tituria imensa, né? Aí eu falei assim, ó, gente, a gente vai pra lá, estamos quase chegando, estamos quase chegando, para a polícia ao federal aí, o cara vai pedir a mistura do gás, a gente nem sabe ainda, se a gente não vai ter, eu vou lá fazer isso agora, eu deixei ela lá e fui lá correndo, fiz a mistura e fiz um papel. Não teve nem uma blitz no caminho. Eu até aqui, ela sofreu nenhuma blitz. Nem da lei seca. Nem da lei seca. É, quem disse que bom, mas também não estamos buscando nada, né? Pra gente que tá certinho. É, onde a gente mora tem. Direto, direto, é muito, é muito, é muito. É, eu trabalho no Detran do Rio Grande do Sul, né? Até essa é uma reportagem que a gente pegou que, ó, o Detran do Rio Grande do Sul não cobra o que o Rio de Janeiro cobra. É demais. É direto, é direto, é direto, é muito. A gente, ele nem perde mais. Eu vou pedir que eu, uma vez, eu, eu até tô falando de beber pra ver isso. De tanto incomodado. De tanto incomodado. De que aquele balão? É um balão grandão. De arrafamento, aí tu vê uma bola grandão escrito Detran, acesa, né? Lei seca, já sabe. Todo mundo já entra por mata, já volta, já... Outra vez que eu voltava a dormir na cada um aqui, pô. Tinha um traí, que a Lei seca tá lá na minha casa. E pior que pertinho da nossa casa tem um posto policial que sempre tem blitz da Lei seca. É um posto policial que faz a blitz da Lei seca. Aí não tem como. Então ia a pé mesmo, que é uma... E é obrigado a passar. Estamos chegando, né, Janela? Então. Eu nem sei. Eu até falei. Assim, foi um prazer conhecer vocês, tá? Igual. Boa sorte lá. Aproveitem pra... Prazer, hein? A nome é Júlio, vem, fala em água. Quem sabe a gente se encontra lá, né? No Uruguai, Argentina. Ficou pequeno, hein? Bastante. Ficou sem dúvida. Aproveitem a viagem, tá bom? Tá, obrigada. Ficou com Deus. Vamos entrar logo, né? Entra lá pro outro lado, né, Júlio, junto com o teu pai. Prazer, hein? Tchau, aí. Quem sabe a gente se encontra por aí ainda? Tô só nas filmagens. Tchau. Tá, senhora também, vocês também. Tchau. Acabamos de chegar, agora vai ser doido. Tchau, eu tenho uma conversa crescida. Tchau, eu tenho uma conversa crescida. Tchau, eu tenho uma conversa crescida. Oi, eles estão indo pro Uruguai, né, Júlio? Tchau. Tchau, eu tenho uma conversa crescida. Olha lá, Janete, saindo da balsa. Aqui no GPS. Filma aí saindo da balsa. Ah, agora a saída da balsa. Muito maneiro aqui. E o dia tá lindo, 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 lindo. E aí, ó, acabamos de chegar. Esse casal aqui é aventureiro. Entendeu? Vem, Júlio, aí. Aí, ó, começando a sair, Júlio. Vamos sair, vamos sair. Vai pro YouTube, hein. Eles tiram o negócio do que tá no pneu? Eu acho que tirou. Não, eu acho que tem uma fila de cada vez aí. Vamos lá, eu vou tirando. Caraca, o dia tá lindo, Júlio. Aí, Júlio. Era bom eu sair ali, podendo pegar a pessoa saindo, né? O quê? Não, pode ser um negócio assim mesmo. Não, ele deu um peito. Só tem que ficar aqui atrás, né? Só um 4x4, né, Júlio? A balsa aí. A balsa aqui, ó. É, já filmei, já. Olha o caminhão. Filma a carreta saindo, ó. Caminhão, é. E telha aí, Júlio. É, telha pra casa a gente afundar, se a gente quer que afundar. Olha os argentinos aqui. Aqui, gente, tem uma argentina aqui, ó. Ó, o carro da argentina, ó. Ele ir embora. Olha só a Hilux, ó, Júlio. Um dia vai ser a nossa, né, Júlio? Com certeza a próxima é a Hilux. Júlio, morre a gente com uma Hilux dessa, a gente vai pra... Puta! O negócio do Uruguai, pra Argentina, Paraguai. Puta do resto. Caraca, muito maneiro. Caramba, o Fernando perdeu isso tudo, cara. Vindo de avião. O cachorro vai passando aí. Pô, três dias de viagem, Júlio. Mãe, tu sabia que... Agora a gente vai chegar com a corda toda, sabia? Fica da adrenalina. Sabia que aquele cachorro não era de ninguém, não? É daqui mesmo, né? É, ele era da rua, mãe. Ah, é? Vira lá? Que isso? Era aquele cachorro que tava seguindo a gente no meio da rua, agora a gente foi ver se tinha café. Acabou que ele saiu primeiro do que a gente, né? Olha lá. Ah, é? Porque a gente é maneiro, né, Júlio? É. Eles são simpáticos também, né? São empresários, viu? É, maneiro. Pô, você tem casa lá na Serra Gaúcha. Depois a gente foi as primeiras a entrar e as últimas a sair. Olha aí, outra Hilux, Júlio. Quatro for fácil. Pra trás. Tem um pesinho. Tem carro nenhum atrás? Tem, não. Queria ir mais agradecer. E aí, tá um sério na balsa. Caraca, horário das balsas. Essa Blaze é guerreira, hein, Jeanette? O que? O que? Pra frente. Isso, é. A gente nem olhou aqui, né, pra onde que... Tem que ter entrada ali, Jeanette? É, acho que tem que ter um retorno ali. O que tem ido reto? É, o Zé aqui tá mostrando o retorno, né? Bandeira, hein, Jeanette? Porto do Rio Grande, Jeanette? Porto do Rio Grande? É, da Chita ali. Aí, Jeanette. É. Porto do Rio Grande, aí. Direita, hein, Jeanette? Direita não, a esquerda aqui, né? Tá certo? Não, às vezes ela fala direita, mas é esquerda, né? Vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme! É, tá bom. Entre na próxima, a direita. Agora é a direita. O sobrado dos azulejos. O sobrado dos azulejos, porque o sobrado é todo de azulejos, o antigo. A igreja lá é bonitona, Júnior. É, não é? É. 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 Maneiro. Tá dizendo que é pertinho? É. Não sei que o CACS é perto, já é o mesmo. Tem hotel ali, tá, né? Tem hotel ali, tá, né? Prepare-se para dobrar a direita a 800 metros. 800 metros. Aí já é lá, gente. A casa da Cláudia também deve ser por aqui, né? Deve ser. Qualquer aperta. Companhia de dança. Porta-Greja. Diz aí. Diz aí. Chega lá buzinão, né, Júlio? Ô. A busca é pro Flamengo aí, pra zoar a Adriana. Bota altão, hein, buzina, Júlio? Tô até ali com vergonha. Ó, o Rio chegando aqui. Ó, a Blazer é guerreira mesmo, hein, Janete? E esse GPS, hein? Levou a gente numa boa. Ah, esse GPS foi um amigo. Poxa. Graças ao Alex. Alex que salvou a gente. Alex de Salvador, amigo. Viu, gente? Se a gente fosse por lá, a gente ia gastar mais combustível e mais 50 reais de... É, de pedágio. De pedágio. Ah, a gente dormiu ali, tá bom pra caramba. E aí, Ana, a gente vai formando o poste, no banheiro. Foi? Foi. O poste já tava aberto. Então, aqui, puxa. Número e pare-se para dobrar a direita a 300 metros. Olha pra cá, tá? É, tá ali, né? É. Mostra a coisa da sua amizade, mas cuidado com o amigo urso. Preparação para o Enem e isso é o material didático incluído. Pertinho a casa virando a balsa, hein? É. Veja, né? Você tem alguém aí? Aqui não. E mãe, você falou que a gente ia decorar? A gente tá... 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 Ah, que passou rápido, né? O que era essa? Ele falou... Vamos entrar nessa ou na outra? A outra? Não, a outra. Não sobra nada. Calçados femininos tiveram... Com 50% de desmontos, tem até 6 minutos. A próxima... A divina... A próxima... A divina... A próxima... Ah, o livro que ele falou, Júlio. O negócio pegando fogo. A próxima... O negócio queimando a usina. A próxima... A gente... A esquerda. E passou? Passou? Passou. Novo cálculo da rota. Na próxima... É qual o número, Júlio? A cada dela? Na próxima... É 47 ou 74? Na outra rua. Novo cálculo da rota. Há 60 metros. Faça uma curva livremente à esquerda. Depois, então, chegue em seu destino. Ih, tá curtinho. Será que vai acertar o número? Ai, meu Deus. Ai, Júlio. Tá quase, né, Júlio? Não, aí depois, chegue em seu destino. Ih, já tem um carro lá na porta, lá na prata. Deve ser um destino. Vamos ver. Tá avançando. Essa casa aí... Não, deve ser pra lá. Vem aí, internet. Aqui tá tranquila. Ah, ele tá só no carro. Chegando. Filma, tá filmando. É 47, né? Não sei se é 47 ou é 74. E o rolê nos faria, Júlio? Aqui mesmo. Peraí. Vamos vizinando no lugar certo, né? Que é dovo. É, Júlio. Tá ficando tão baixo aqui. Tô não comendo. É 47. É 47. É 47. 44. É 47. 43. 44. 45. E... É 47. É 47. É 47. É. Ele tá mandando voltar ali. Ah, Júlio. Ele tá mandando voltar ali. É, Júlio. Porque passou doumo. Será que aquela casa ali de 2 mil Seal? Porque pra cá tá aumentando, né? Não sei se é essa daí, será? A gente não sabe, não tem número nenhum aí Olha ali, está mudando da volta Olha ali Não, não, não Vai sair uma mulher ali, mas eu não sei se é Não, mas não deve ser não Será que não é aqui não, Jeanette? Não, não Mas não tem número? Não tem número, a anterior aqui é 40 e pouco, né? Ah, 47, Jeanette Cadê a 47? É essa daí então, Jojo É